Seu Claudio Figueiral, agora a Bom Jesus Tabapuana, área urbana Monte Calvário. Como que está o andamento das obras lá na praça com o mirante do Monte Calvário? Bom, essa obra já está em andamento, né? O prefeito está fazendo todas as... Porque está dentro do projeto, é cumprindo, né? Proveniente das demandas que nós temos, repetindo. E essas festividades, então nós demos uma meia parada porque ali vai ficar uma obra linda, ali vai ser um pouco turístico. Inclusive com o mirante, a praça reformada vai se fazer um mirante. Então está tudo em andamento. Espero que o povo fique satisfeito com esse... Já era para ter feito há mais tempo, né? E mais o problema da limpeza, que nós estamos ainda com deficiência de máquinas e caminhões. Mas vai dar tudo certo. Já já vamos solucionar isso tudo aí.